Bom dia! Meu Deus, como eu dormi! Nossa, ontem deu uma sonera de mim, mas dormi, dormi, dormi! Ai, é bom que carrega as energias, né? A dos outros, porque a minha, meu Deus, parece que eu acordei mais podre ainda. Até as costas estão doendo. Olha, a mãe deu um osso pra ela. Nem tinha um hoje, não veio nem brincar comigo, nem abandou o rabo pra mim. Só por causa desse osso. Vai aqui. Putera. Vem. Olha lá, não quer nem saber da gente por causa do osso dela. Zóio preto, por se não eu vou já botar em caba. Olha aqui. Olha, tô indo lá na mãe agora, mas olha o arco-íris bonito que saiu depois da chuva. Olha que bonitão. Nem tem sol, mas pareceu um arco-íris bonito aqui. Tô indo lá pela boia agora, vai ser comida. Bom dia. Bom dia. Lá vai nós de novo, gente. Pra mais uma semana. Uma semana bem abençoada. Vou até ler um livrinho aqui pra nós ver o significado dessa semana nossa aqui. O livrinho que vocês deram pra mim. Mensagem da Fé. Vamos ver. Já peguei aqui. Ai, meu Deus. Pulou. Ó. As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Santa Tereza de Calcutá. Ai, que bonito isso aqui. O duro é a má, gente. Rui, né? Mano, tem que tentar, gente. Tem que tentar. Ó o tamanho do passarinho bicando minha janela aqui. O boneco. Que passarinho será que é esse? Vai, dá pra viver bem de pertinho se ele não voar. Acho que não tá percebendo aí. Nós estamos aqui ainda. Ai, percebeu. Foi pra lá. Deve estar caçando alguma coisa pra comer. Olha lá, ó. Dois. Olha lá, meu cristão. Ele tá querendo bolo. Pior que tem um pedaço de bolo aqui. Vou dar um pedaço de bolo pra ele. Aqui, ó. Vou colocar ali em cima. Pra eles poderem comer. É já que, hein? Pior que tá tudo moiado aqui. Não vou secar hoje de novo. Olha lá, ó. Colocar aquela beirinha que eles acham. Após o passarinho voltou na janela ali de novo. Olha lá, ó. Tem alguma coisa aqui que ele deve estar gostando. E o outro tá lá comendo bolo já. Aliás, parece que já comeu tudo. Fominha. Meu Deus. Não chegou nem no meio-dia. Deve ser essa pardalzada aqui, ó. Tem uns pardal ali, ó. Eles não podem ver as coisas. Dica, eu coloco pão, mas parece um. Eles não gostam do pão seco. Eles querem bolo. O que será que tem aqui que o passarinho tá querendo, né? É, postar Feliz Dia da Mulher é fácil. Eu quero ver vocês pagarem as mulheres. A mulher da roupa, a mulher da brusinha, a mulher do catálogo, a mulher do mercado, né? Daí sim a mulher vai ficar feliz. É, como diria Daniela Mercury, né? Vermelhou o curral. Tamo tudo vermelho de novo, gente do céu. Tem que... A hora que eu achei que eu ia pro azul, a hora que eu achei que minha vida ia voltar normal, vermelhou tudo e veio. Gente, por Deus do céu, quem vermelhou o curral foi a Fafá de Belém. Eu tava com dúvida e falei Daniela Mercury. A Daniela Mercury é o canto da cidade, não é o vermelhou o curral. Ai, meu Deus. Imagina vocês verem isso, que vergonha. Tô fazendo meu macarrãozinho aqui já. Tô com fome. Tava até deitado esperando o horário pra fazer meu macarrão. Ó, tá fervendo a água aqui. Gente, eu preciso contar um negócio pra vocês. Falar um negócio pra vocês. Hoje, eu ajudei mais duas famílias. Que tava precisando de ajuda. Não pude ajudar bastante, né? Porque, infelizmente, eu não tenho, né? Como ajudar bastante, gente. Mas pude ajudar um pouquinho, né? Já dar uma ajudinha. E eu quero dizer pra vocês. Se vocês puder ajudar o vizinho, família dos seis. Ajude, fubá. Porque nós estamos em pandemia. Estamos no vermelho. Tem gente que consegue trabalhar. Tem gente que não consegue. Por exemplo, o povo do comércio. Tá difícil, prez, né? Tem várias pessoas que precisam trabalhar e não conseguem. E os que vão trabalhar, às vezes, vão naqueles ônibus lotados, né? Então, se você puder ajudar as pessoas, ajude, fubá. Como eu falei pra vocês. Hoje, eu pude ajudar duas famílias. Com pouco, mas ajudei. Mas graças aos seis que eu posso estar ajudando. Então, eu fico muito grato. Agradeço aos seis a me proporcionar, assim, a possibilidade de hoje estar numa situação que quando dá, eu ajudo as pessoas. Então, agradeço aos seis. Agradeço a Jesus Cristo de colocar a gente numa posição assim, né? E quando vocês puder, ajude também. Agora, já entrando nesse mérito de ajuda aqui, gente. Eu preciso falar um negócio pra vocês. Eu vejo vários dos seis pedindo pra eu ajudar vocês em campanha. Assim, em vaquinha. Assim, vocês estão pedindo ajuda na internet. Vocês querem que eu ajude, vocês pedirem. Vocês querem que eu divulgue a ajuda dos seis. Todo dia tem um ou dois. Às vezes, acontece de ter três pessoas. Manda e-mail pra mim. Ou manda mensagem aqui no Instagram. Eu preciso dizer pra vocês, gente. Que não dá pra fazer esse tipo de ajuda pros seis. Por que que não dá pra fazer isso? Porque eu não consigo ajudar todo mundo. Seria injusto eu ajudar alguém com a campanha e não ajudar o outro, né? E não dá pra ajudar todo mundo. Porque se eu ajudar numa campanha, eu vou fazer uma campanha por dia e ainda vai sobrar gente sem campanha aqui. Então, eu peço a compreensão dos seis que não dá pra fazer esse tipo de ajuda porque seria injusto ajudar um e não ajudar o outro. E como tem muita gente, não dá pra fazer isso pra todo mundo, né? Mas fique firme aí que vai dar certo. Olha, tá pronto o meu macarrãozinho. Olha que bonito. Só não tinha más tomate. Não tem más tomate nessa casa? Eu coloquei ketchup, mas tá bom. Más tomate e ketchup é quase a mesma coisa. Não sei qual que é a diferença, mas pra mim é quase igual. Vocês estão perguntando se eu como macarrão todo dia. Quase todas as jantas eu como. Quando eu trago arroz da casa da mãe, arroz e feijão, eu como. Mas é que eu gosto de macarrão. Eu acho gostoso comer macarrão. Mas na janta, no almoço, comer macarrão, parece que faz uma hora que comer eu já tô com fome de novo. Então, na janta, eu gosto de comer macarrão porque eu gosto e porque eu acho que é mais leve. Não sei. Mas eu gosto desse macarrãozinho aqui, desse do miojo. Adoro miojo. Ai, deixa eu contar um absurdo pra vocês. Eu... Tem um povo que tá vendendo... Sabe aquele sabonete que eu testei que veio da Wish? Que é o sabonete que preteia cabelo de novo? Que, na verdade, nem preteou, né? Eu parei de usar. Diz que o povo vendendo o sabonete da internet usando o meu vídeo. Explicaram só a parte que eu falei que o sabonete preteava. Diz que os bonecos bem usando o meu vídeo pra poder vender o sabonete na internet. Eu não sei se eu tô risada, se eu fico brava, se eu fico feliz. Ai, gente do céu. Só escreveu uma mensagem que ela fez. Ai, que absurdo vocês usando minha imagem, não tô nem sabendo. Meu povo tem que se virar, né? Tem que vender. Mas, gente... Usar o meu vídeo pra fazer isso? No vídeo nem mostra que ficou preto. Mas eles editaram como se desse a impressão que eu tô falando que fica preto. Se vocês compram, vocês já sabem, né? O golpe tá aí. Quem quer? Vocês viram que chique, gente? Tão usando a minha imagem. Me senti uma pessoa famosa agora. Ai, meu Deus do céu. Como que pode o povo ser assim, né? Mas tá bom. Vai fazer o quê? Sair aqui na frente de casa pra dar uma respirada antes de dormir? Vai, olha como que tá lá a gente trovejando. É já que vai chover. Olha. Tá piscando pra lá. Olha lá, olha. Meu Deus, é já que chove. Olha que situação. Hoje vai ter uma delícia pra dormir, olha. Vai estar de pular pra cima a chuva. Tá tudo da hora. Olha aqui. Gente do céu. Parecendo chuva de filme. Bom dia. Ai, meu Deus do céu. Que preguiça hoje. Mas vamos que vamos, né? Vai fazer o quê? Não tem quem vá pela gente. Tava passando soro fisiológico no rosto agora há pouco. Vocês sabem que os que acompanham eu sabem que eu tenho meu rosto descasca, né? Se não passar o soro fisiológico. E eu lembro. Ai, meu Deus do céu. Olha o portão aqui enfiado já. Olha lá. Uma conta. Chega a dar uma apontada no coração da gente. Aí não vou nem olhar. Agora eu vou olhar depois. E... Então, voltando na descamação que eu tenho. Eu lembro que quando começou isso, no frio é pior. Fui na dermatologista. Passei todos os exames. Tudo fiz tudo certinho. Daí ela passou pra mim um sabonete. Sabonete caríssimo. Ai, na hora que eu vi o preço daquele sabonete, eu até desconjurei. Daí eu falei pra ela assim, até com esse sabonete. Ela olhou bem meus olhos e falou assim, pro resto da vida. Eu fiquei até triste porque, né? É um sabonete caro. Como que eu vou comprar um sabonete caro daquele pro resto da minha vida? Mas fiquei tão triste. E já sabia que eu não... Mas eu não desisti. Daí eu fui pesquisando, 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 testando as coisas. Um dia eu achei o tarde o soro fisiológico. Gente, faz anos que eu uso o soro fisiológico. Até hoje. Meu rosto não descasca. Ele é baratinho, né? Pra comprar. Passo no rosto. Por isso que eu falo. A gente não pode acreditar na primeira pessoa que a gente vê na frente. Nem que seja estudada. Porque se eu fosse no papo da dermatologista, olha só. Lembra aquele dia que eu mostrei pra vocês a carne que a mãe colocou na lata? A mãe fez hoje, ó. Ela só esquentou. Não tava na geladeira. Durou tudo isso. Quer dizer, dura mais, né mãe? Fica pra sempre? Dura bastante. Olha. Chega a guar a boca. Hoje é carne na lata. Quer dizer, carne da lata. Então, vocês estão perguntando pra mim se a minha gengiva melhorou. Quando eu comecei a usar aquele remédio, parece que deu uma melhorada, Fubá. Mas parece que deu uma piorada de novo. Eu não sei, meu. O gengiva vai ser muito vermelho hoje. Então, aproveitar agora que eu terminei mais cedo e gravar o vídeo. Tá meu cabelo, situação? Vou lá no Dr. Fernando, ver se tem um tempinho pra dar uma olhada no meu cabelo, né? No meu cabelo, não. No meus dentes, na minha gengiva. Ver se ele dá uma olhada pra mim pra curar isso, Fubá do Céu. Imagine, diz que se deixar, cai todos os dentes nossos. Nosso não, os meus, né? Então, eu vou lá ver se tem horário pra dar uma olhada no meu dente. Porque, olha, tudo vermelho de novo. Pronto, já passei. Gente, olha o que eu achei aqui. No poste. Não é propaganda, viu? Amarração amorosa, trabalhos espirituais, traz a pessoa em três dias. Gente do céu. Tá moderno esse negócio, né? A pessoa tá anunciando até no poste. Já marquei lá com o Dr. Fernando. Só pra segunda-feira que eu vou olhar. Se não cai o dente até lá, tá bom. Imagina, segunda-feira eu levo lá, tá só o goma da goiaba. Olha que chique. Tô lendo a luz de vela aqui hoje. O meu livro do Harry Potter. Que tá piscando lá fora, que tá trovejando tudo. E acabou a força. Acaba a volta. Agora acabou e não voltou mais. Então, como não é hora de dormir ainda, tô acendendo as velinhas ali, ó. E tô lendo igual como se fosse no tempo do Zagaia. Bom dia. Nossa, essa noite deu uma chuvona de pular pra cima, cheio do céu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que, olha, até as folhas da árvore lá, da árvore cor-de-a-rosa, que veio parar aqui em casa, de tanto que ventou, tanto que choveu. Mas tá um dia bonito lá fora, ó. Parei um pouco agora pra comer um pelego de porco que vocês mandaram pra mim. Gente, vocês acreditam que a chuva de ontem foi tão forte que entrou água na minha sala pela janela fechada. Assim, tava tudo inundado aqui, ó. Agora a boca eu tava limpando. Tomei café, tudo foi de Itavido. Daí a hora que eu fui dar uma olhada na janela aqui, pisei na água, tava tudo inundado. Me senti uma piranha no meio da minha sala. Eu tive que pegar o mope lá e secar a sala. E varrer, né? Apesar na chuva forte que deu ontem mesmo. Apesar que eu gosto de chuva, mas é perigoso, né? Cair árvores, essas coisas. Olha o tamanho da trouxa. Tô indo lavar roupa, gente. Aproveitar o sol que eu fiz hoje. Pra poder lavar. Porque acabou todas as minhas cuecas limpas. Se eu não lavar a roupa hoje, a partir de amanhã eu tô usando calcinha. Que pobre é assim, né? Pobre lava a roupa quando sai um sol bem forte e quando acaba a roupa limpa. Gente, preciso lavar isso daqui. A sorte que agora tem a maquinona grande. Dá pra colocar tudo lá de uma vez e esquecer. Nossa, minha casa tá tudo suja, gente. Do céu, das foinhas que caíram na chuva. Deixa eu tirar a capa. Olha, a sorte que eu pus a capa. Porque senão tava tudo sujo da minha máquina. Olha, é capa sim, viu? Mesmo que a capa molhou, parece? Deixa eu ver. Olha, mesmo que usou capa, parece que molhou aqui dentro. Só fiquei com uma dúvida aqui, gente. Tem esse lençol, que ele é branco com bolinha vermelha. Ele é considerado roupa branca ou roupa colorida pra nós lavar? Eu não coloquei ele porque eu não sabia. Azul de eu. Dei uma roçada na barba agora, né? Tava demais. Olha que jeito que tá meu quintal de flor. Tá cheio aqui. Na porta tem flor também. Olha lá. Cheio de flor. Mas a árvore tá bonita do mesmo jeito, ó. O vento arrancou quase tudo. Quase tudo não, arrancou um monte, né? Mas a árvore tá bonita do mesmo jeito. É o vento fortíssimo que deu ontem, gente. A minha janela é bem vedada, mas mesmo assim... É... A chuva consente. Caiu até a árvore aqui na minha cidade. Mas agora eu tô indo almoçar. Meu Deus do céu. Olha a frente de casa, até que é só barro. Olha, gente, que tá? A rua que eu moro, toda vez que chove, é lota de barro, gente, do céu. Alguém tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Prefeitura. Oi, vem aqui falar oi pra mim. Olha, gente, ela pula, a gente quer que carregue. Fale oi pra turma aqui, fale. Vem aqui. Vem aqui. Parece que não carregava o né, Feliz. Vem pôr no colo. A cadela de madame. Não morda. Não morda. Olha aqui. Fala oi pra turma lá. Aqui. Pronto, as roupas já tão tudo lavado e pendurado aqui. Lá pra dentro agora, que agora eu tenho que gravar um vídeo pra vocês. E a hora que eu terminar de gravar o vídeo, às vezes já secou a roupa também. Daí eu já vou lá e já tiro também do varal. Tô gravando o vídeo aqui. Tô assuntando, ver se não vai chover. Porque, Deus do céu, se der uma chuva igual a que deu ontem, voa toda a minha roupa. Tem roupa minha que vai parar dentro da casa do vizinho. Já cai dobrada dentro da guarda-roupa, assim, né? Mas não tá tão sol bonito hoje. Apesar que eu não coloquei a roupa no sol. Como tem bastante roupa colorida lá, eu não gosto de colocar a roupa no sol. Porque se colocar no sol, parece que descora toda a cor. Não tenho certeza, mas parece que descora tudo. Então eu coloco, a sorte que ali tem um puxadinho, coloco tudo pra secar a roupa. É já que eu vou recolher. Já gravei os vídeos pra vocês. Já varri tudo do quintal dessa casa pra tirar as folhas que a chuva trouxe. Agora eu tô tirando a roupa. É só dobrar elas e guardar. Daí acabou o serviço de hoje. Tô preparando as coisas pra dormir daqui a pouco. Não já, né? Eu vou ler um pouquinho. Mas já vou tomar meu chazinho. Hoje eu vou experimentar um chá de camomila, erva cidreira e maracujá. Acho que chega a tomar, gente, né? Mas parece que é tão gostoso. Hum... Mas pense num chá cheiroso. Tem cheiro daquela fanta de maracujá. Vamos ver o sabor. Olha, e saboroso também, gente. Hum... Um dos mais gostosos que eu já experimentei. Olha, chá de maracujá. Se eu desmaiar no meio desse vídeo, é por causa do chá. Bom dia. Nossa, acordei de madrugada essa noite, foi no banheiro. Pergunte se eu dormia. Fiquei rolando na cama. Na hora que eu dormi, eu dormi demais. O portão é que acordou, né? Ainda bem que... Gente, eu preciso agradecer a vocês, que nós somos 700 mil pessoas agora, né? É um monte de gente aqui. Deixa eu ver esse portão, que eu vou lá na casa da mãe. Gente do céu, olha lá. Uma cobra ali. Será que tá viva? Oi, vocês acreditam a cobra aqui dentro de casa? Meu Deus, olha lá. Credo, gente. Agora não sei se tá viva ou tá morta. Credo. Ai, pra tirar essa cobra dali agora? Pergunto se eu tenho coragem de varrer essa cobra. Ai, meu Deus. Ai, eu pegar a vassoura, não tem como deixar uma cobra ali em casa? Deve tá morta. Não é possível. Senão tem assustado comigo. Ai, se eu ponho a vassoura nela, ela pula, meu Deus do céu. É só berro, meu. Lá na Holanda eu vou escutar meu berro. Credo, Deus, Pai. Vai dar onde que apareceu uma cobra aqui, meu Deus? Ai, mesmo com a vassoura eu tô com jeito ruim. Ai, não consigo. Gente do céu. Ai, dá medo dela pular. Eu não consigo, meu Deus. Tem que ser um pau mais comprido. Eu não consigo. Ai, vai ter que fazer com esguiço, porque daí eu consigo espirrar de longe. Não preciso. Ai, sei lá, dá jeito ruim. Agora vai. Está morta, não se mexeu. Credo. Vou arrancar ela do líquor. Crende os páginas do céu. Olha. Olha lá. Vou colocar pra cá, senão vai lá na casa da vizinha. Bicho tranqueira essa cobra. Ai, agora eu consegui espantar. Lá pro outro lado da rua. O que significa isso, não? Uma cobra morta aqui no quintal de casa? Credo. Mas voltando. Agora eu já me livrei. Obrigado, gente. Agora nós somos 700 mil pessoas. 700 mil inscritos. Mas não acabou ainda, não. Vamos esforçar pra chegar no milhão logo. Se Deus quiser, logo, logo nós vamos ser um canal de um milhão. Muito obrigado mesmo. A mãe estava nervosa lá agora, porque contaram uma fofoca pra ela. Depois de um tempo, falaram pra ela que era mentira. Só que até dar esse tempo de falar que era mentira, a mãe já tinha espalhado pra Deus e o mundo. Daí ela estava lá numa situação de nervo, que ela não sabia se ela ligava pro povo e contava que era mentira. Se ela ficava três dias sem sair na porta de casa. Se ela fazia egípcia. Ela falou assim, e agora? Eu falei, ninguém mandou sua hora se ela foi fofoqueira contar pros outros. Até a hora que eu saí de lá, já tinha ligado pra três pessoas falando que era tudo mentira. Que a culpa era da outra pessoa que contou pra ela. Olha, porque a gente não pode esperar as coisas. Vocês sabem que a minha unha é tudo bichada, né? E daí, agora parece que piorou. Daí eu falei, eu vou começar a passar o remédio da China, que eu comprei o ano passado. E não passei ainda, né? Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, a partir de hoje eu vou passar o remédio da China todos os dias. Até sarar a minha unha. A hora que foi ver, tinha secado o remédio. Ai, meu Deus do céu. Parece que não é pra curar a unha da gente mesmo. Vai fazer o quê? Tem que arrumar outro. Tava indo na mãe. Quando eu penso que não, passei na frente do correio. Olha, de caixa. Já tô voltando pra minha casa de novo. Não dá pra ir na mãe com essa caixaiada. A sorte é que eu não moro tão longe do correio. Alguns quarteirão só. Acho que dois. Dois quarteirão no correio. Moro três. Três quarteirão. Contando com o que sobe. Mas olha que caixaiada, gente do céu. Já tô louco de curioso pra abrir de novo. Ó, a mãe colocou hoje a toainha que vocês deram. Olha que belezinha que ficou na mesa dela. Ficou bem delicadinho. Olha que bonita a toainha de perto. Bem feitinho mesmo. Foi mais linda que ficou. Olha que bonita essa vaca que ela tá comendo. Comendo flor, parece. Não tem vaca ali na frente de casa. Mas tem uma aqui pra vocês poderem ver. Queria que ela viesse pertinho pra nós ver ela, mas não veio. Tava passando veneno aqui. Pô, pra não vir pernilongo. Que hoje eu já ouvi uns dois cantando na minha orelha de dia, velho. Os pernilongo aqui de casa já perderam a vergonha na cara. Eles já tão vendo de dia já. Não espera nem anoitecer. Daí passei o veneno lá no quarto. Já deixei tudo fechado. Tava lembrando que antigamente a mãe passava veneno na casa. Era uns negocinhos amarelinhos, compridos. De apertar atrás. Pss, pss, pss. Passava na casa assim, mas fedia a casa inteira. Daí a hora que passava, tinha que sair todo mundo pra fora. Fechar a casa. Esperar uns 15 minutos pra fora no escuro. Depois que passava esses 15 minutos, 30 minutos, não sei. A gente entrava pra dentro da casa. Mas a casa tava catingando o veneno. Parecia que se acendesse um fóssil lá na casa. Entrava, ficava aquele fedor de 30 dias. 30 dias não, ficava uns 3 dias fedendo. Mas matava, matava todos os pernos longos. Mas se a gente ficasse lá dentro, matava a gente também. Matava a gente, gato, cachorro, preá. Matava tudo que estivesse lá. Bom dia. Acordei com as galinhas hoje, gente do céu. Perdi o sono cedo. Agora eu tenho que beber um café forte pra não dar abrição de boca 9 horas da manhã. Cadê? Cadê o bichinho? Pega o bichinho pra ele brincar, então. Aqui. Pega aqui o bichinho. Pegue. Vamos lá. Vai buscar o bichinho, então. Olha aqui. Espera aí. Espera aí que eu não joguei ainda. Vamos lá. Espera, faminha. Aqui. Pegue lá. Pegue. Acabei de acordar. Tava dormindo. Acordei muito cedo hoje. Sortei o vídeo pros seis. Me deu um sono, mas um sono. Foi de pular pra cima. Agora vou lá na casa da mãe de novo. Vascunhar porque a mãe disse que ia fazer pão hoje. Ai, meu Deus. Tem que devolver o liquidificador da mãe falando isso. Esqueci de pegar. E vai que tenha pão de verdade lá. Eu louco pra comer um pão caseiro que tô hoje. Pronto. Já peguei a sacola. E vou pra cima. Tô me sentindo mascate agora. Só falta bater palma na porta da casa de alguém. Olha que assadeira de pão bonita, gente do céu. Dá até gosto de ver que lá é pão também. Olha lá. Olha que pão que a mãe fez. Mas tá assando ainda, né? Tá assando não. Esse vai assar. Nossa, mas ficou louco de bonita a mãe, pão de senhora. Olha, chega da água na boca. Olha, gente. Tá louco de gostoso. Ó, bem maciozinho se eu apertar com vocês. E, ó. Parece só nuvem, ele macio. Ó. Hum. Pelo gostoso. Ó, a mãe tá tirando mais um lá. Ó, tá tudo moreninho. Esse pão, olha que bonito. O senhor querendo lhe passar ainda. E esse aqui nós comimos já um pouquinho. Ó, mãe. A turma tá perguntando se a senhora vai dar a receita pra nós. Vem aqui e fale. Depois a turma vai falar que eu não falei pra senhora. Eu quero que a turma escute da boca da senhora. Vem aqui contar se a senhora vai dar a receita. Não vai, que a turma tá tudo querendo saber a receita. Fala da boca da senhora. Falar o quê? Essa senhora vai dar a receita ou não vai no vídeo? Eu vou. Vai? Eu vou dar a receita. Vai ensinar? Vou. Quero só ver. Diz que a mãe já ensinou pra uns par de gente, né, mãe? A turma não acerta. Olha, a frente de casa parece um The Walking Dead. Não tem ninguém. Quer dizer... Ai, tá trancado o portão que eu vou mostrar o The Walking Dead pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha, que calmaria, gente. Você olha pra sair aqui da frente. Pra cá na rua não tem ninguém, não tem nada, ó. Pra cá também não tem nada. E pra cá é só pasto. Lá atrás só fica passando os carros lá. Não dá nem pra ver de longe. Se bem que nós estamos na fase roxa, eu nem sabia que tinha a parte roxa da fase. Eu sabia que nós estamos na vermelha. Hoje falaram pra mim que nós estamos na roxa. Que cor que vai parar isso no Brasil desse jeito? Mas eu gosto de morar num lugar calmo assim, gente. É uma delícia. Não tem barulho, não tem ronco de carro. Não tem buia, não tem nada. Só barulho de grilo e sapo. Vem. Olha um gatinho, gente. Olha lá. Ai, agora que tá tudo sujo de terra. Não quero que você venha, não. Vem aqui. Vem. Gatarisco. Olha que gato tranqueiro, olha. Gosta de rolar na terra. Mas é bonitinho. Vem aqui, vem. Vem. Não é esse gato que parece que é um bico que mordeu a minha mão aqui e saiu correndo? Um gato louco de traiçoeiro. Melhor não pôr a mão nele. Bom dia. Nossa, hoje como tem live, eu não precisava editar vídeo cedo. Então eu tirei o dia pra dormir até mais tarde um pouco pra dar uma descansada. Tava uma delícia dormir hoje. Aproveitar agora de manhã, vou colocar o tapete pra lavar. Vou ver se essa máquina lava esse tapete. Diz que esse tapete aqui é de ir na máquina. Mas como nunca lavou, eu vou aproveitar e lavar ele. Vocês acham que vai acordar no sábado de manhã, vai descansar e vai trabalhar, né? Tem que lavar o tapete, tem que dar um jeito aqui em casa. Aproveitar hoje a folga. Que daí amanhã eu vou dar uma descansada mais bem descansada. Olha, tá parecendo um bacheiro de colocar em cima do cavalo. Colocar aqui no... Aqui pra bater ele primeiro. Pra depois lavar. Olha, cheio do céu, consegui enfiar o... O tapete inteirinho aqui. Já bati ele lá, já tirei tudo... A quissaça tá em cima dele. Eu vou colocar no lugar do maciante... É... Vinagre de álcool que eu vi na internet e que diz bom. E também dá dó, né? Gasta maciante no tapete que a gente vai pisar. Vamos ver se lava. Agora eu vou deixar lavando ali, né? Deixei o enxago e duplo. Pra tirar bem o sabão. Tem que dar pra passar de vassoura onde que tava o tapete. Porque debaixo do tapete tá uma sujeira, gente. Tem até meus pecados aqui. Olha a situação. Como que junta isso? Tô escutando a Nani People aqui. Um dia eu tenho que ir num show da Nani People. Eu tenho que ver a Nani People. De perto. Eu gosto de assistir as coisas que ela faz. Mas você assistiu a Nani People, você sai com a lição de vida. Você não sai dali em vão. Olha meu santinho. Vou limpar meu santinho também. Minhas pedrinhas. Essas pedrinhas eu tenho que levar elas pra energizar lá no rio. Acho que eu vou fazer isso semana que vem. Fazendo um vídeo pra vocês. Meu livro do Harry Potter também. Que eu tô longe. Olha lá. Já tô nessa página aqui. Esse marcador que eu tô usando aqui. Na verdade eu tenho marcador. Mas não sei porque que eu tô usando esse. Deixa eu mostrar a história desse marcador de livro aqui de vocês. Que não é marcador de livro. Deixa eu colocar alguma coisa aqui pra marcar a página. Isso aqui eu tenho numa... Eu tinha numa... Numa agenda minha. Eu acho que é de 1995. Gente do céu. Eu acho que é isso. E... Eu era criança. E não podia fazer tatuagem. Eu morria de vontade de fazer tatuagem. E um dia eu achei esse daqui. Não sei aonde. E eu prometi pra mim mesmo. Que o dia que eu fizesse uma tatuagem. Seria essa daqui. Daí eu guardei na agenda. Lógico. Porque hoje em dia eu não tenho vontade de fazer tatuagem. Nem passa pela minha cabeça. Mas daí mexendo nas coisas antigas minhas da agenda. Depois eu não achei a bendita da tatuagem. Agora eu não sei porque que eu tô marcando o livro com ela. Eu tenho que guardar essa aqui. E falando em guardar. Pra vocês ver o que eu guardo. Cadê? Aqui ó. A estrelinha ó. A estrelinha que veio na carta de um dos seis. Tá guardada a estrelinha aqui ainda. Eu não sei porque que eu guardei. Mas tá guardada. Se ela sumir é com o vento. Mas tá guardada ali. Ai. Eu tenho que mostrar pra vocês que eu testei a churrasqueira que vocês deram pra mim de presente ontem ó. Usei aqui ó. Qual coisinha? Eu assinei uma linguiçinha de frango aqui pra mim testar. Mas ficou uma delícia. Adorei a churrasqueira. Não faz bagunça. Não faz nada. Tem que dar uma limpada agora, né? Mas pensa que benço que é essa churrasqueira. Mas deixa eu aproveitar e limpar a casa aqui. Não sei se vocês são que nem eu. Quando acorda com a macaca, tem que limpar. Porque senão depois desiste. Tem que aproveitar o dia que acorda com o espírito da limpeza. Tô passando o pano agora aqui que eu já varri. Gente, esse mope. Se der dinheiro pra me comprar. É uma benção na vida da gente. Você não rela na água. Você só passa o pano aqui. Põe aqui de novo. Incha a água. Olha lá. Ele vira sozinho. Incha a água? Não é incha a água. Não sei se é. Depois põe aqui e centrifuga. Olha lá. Tá pronto pra passar de novo. Nem relou na água. Não passou. No dia de frio que é gostoso. Nossa. Brincando, brincando. Já faz mais de uma hora que eu tô aqui na limpeza. Terminei de limpar a casa. Quer dizer, limpar, limpar. Não. Deu uma benzida lá, né? Joguei uma água e disse amém. Agora eu tô terminando de repassar aqui o tapete. Gente, lavou certinho o tapete. Tá fazendo o segundo enxágue. Daí eu vou aproveitar a água do enxágue dessa aqui. Pra poder lavar os outros tapetes que devem estar encardidos. Esse eu vou bater na máquina. Pra limpar bem. E tem as roupas brancas pra lavar ainda. Que hoje eu vou aproveitar o sol gostoso pra lavar a roupa. Na verdade, tá um sol gostoso pra ir numa piscina. Pra ir num resort, né? Pra ir numa praia. Mas a gente, com a condição financeira da gente, a gente vai pra um tanque. Olha lá. Terminou de lavar o tapete. Tá só passando água. Agora eu tô aproveitando a água daqui pra poder lavar os outros tapetes mais sujos. Tapete de chão mesmo. E, quer dizer, não que o meu tapete que tá lavando a outra máquina não seja de chão, né? Não vou nele que nem o Aladdin. Mas, gente, vocês tão falando que o tapete é muito pesado pra máquina. Não é. Esse é desses tapetes que vende na rua. Sabe esses homens que vendem na rua? Que é um tapete bem levinho. É desse. Não é daqueles de antigamente. Então esse pode ir na máquina. Pode lavar. Quando eles vendem pra gente, deixa eu falar isso. Pode ir na máquina, dona de casa. Daí a gente compra. Vai colocar na máquina e estoura. Mentira. Deu certinho, gente. Deu pra lavar a máquina aqui. E vocês tão falando que a churrasqueira gasta muita força. Eu olhei na internet e, na verdade, não gasta muita força. E outra. Não é sempre que a gente pode estar comendo uma carne na churrasqueira, né? Então vai gastar força. É uma vez a cada três meses no churrasco. E olha lá, gente, que tá. Eu só coloquei dois bifes pra me testar, pra vocês terem uma ideia. Fui lá no mercado e falei que queria menos de meio quilo de carne. Ai, meu Deus do céu. Mas a vida é... Nossa. Pronto, ó. Agora é só levar lá no portão pra secar. Passar bem a mão aqui. Que vocês tão falando que tem que separar todos os pelinhos. Porque senão fica igual pelo de cachorro. Mas o sol que tá aqui hoje vai secar rapidinho. Olha lá, tá bonito. Quer ver? Bem limpinho que tá. Tomei um banho agora pra tirar o cardo grosso do rego? Aí, credo. E lembre que uma hora hoje tem live lá no YouTube, viu? Se fosse a Xuxa, ela tava se preparando pra lave dela com... Rodela de pepino no zóio. Mergulhada numa banheira de monange. Eu tô aqui. Me preparando mergulhado no tanque, né? Na máquina de lavar roupa e enfiado no meio da casa fazendo serviço. Mas é assim mesmo. Vamos testar essa função vênish da máquina aqui. Que vocês sabem que a minha máquina é mais comunhada com a vênish, né? Eu não sei porquê. Ó, colocar aqui no vênish. Coloquei todas as roupas brancas. Já coloquei o sabão. Que eu não gosto de colocar o sabão aqui. Que eu vi na internet que entra nos fios. E eu acreditei. Que eu sou desses. Jogar o vênish que veio junto com a máquina aqui também. Ligar a máquina pra ver se funciona, faz alguma coisa diferente. Quero ver se eu senti a diferença na brancura. Gente, não é que parece que esse negócio tira mancha mesmo? Olha, essa é aquela meia que eu fiz o vídeo. Olha, até o furo dela mesmo. Olha lá. E olha, deu uma limpada boa aqui. As coisas estão tudo branquinhas. Minhas meias, ó. Não sei como. Não sei se... Não sei. Parece que branqueou as coisas. Esse daqui, ó. Tava com uma mancha de ketchup. Eu falei assim, não, nunca mais vai sair. E saiu. E não é nem propaganda, não. Mas... Ué? Saiu. Ai, vocês acreditam que um par de meia sozinho? Lidei, lidei. Não achei o par de meia. Eu não sei onde que vai parar os par de meia aqui em casa. Olha, pra comemorar os 700 mil inscritos. Eu tô com a mãe aqui, ó. Convidei a mãe pra comer uma pizza junto comigo. Olha. Diz que não come muito. Comeu três pedaços sozinha. Três pedaços. Três pedaços inteiros. Diz que não é muito de comer pizza. Diz que. Comeu, comeu que nem lima. De ação da mãe. Tava com vontade de comer pizza. Daí eu fui perguntar pra ela que sabor que ela queria. Daí ela falou, qual que tem? Eu falei assim, ah mãe, a senhora gosta de queijo? Tem pizza quatro queijos. Daí ela falou assim, nossa mãe, quatro fatias de queijo só? Daí eu falei, não mãe. Daí eu falei pra ela, é quatro tipos de queijo. Daí ela falou, ah, então...